Os disparos aconteceram nessa avenida no bairro de Lourdes, em Anápolis. Foi um chamado via 190, via o nosso copom aqui de Anápolis, onde um indivíduo estaria efetuando disparos de armas de fogo. Então, logo que soubemos pela nossa rede rádio, as equipes de CP deslocaram. Logo em seguida, a Força Tática e as equipes do 4º Batalhão também deslocaram em apoio. Lá chegando, nós conseguimos constatar que esse indivíduo já havia efetuado os disparos, mas que ainda permanecia na porta de sua casa. O homem é guarda civil municipal da cidade de Senador Canedo e estava de folga quando tudo aconteceu. A arma usada no crime tem registro, mas mesmo assim foi apreendida e levada para a delegacia. O homem agora, nesse momento, está em casa. E a Polícia Técnico-Científica faz a perícia na casa onde tudo aconteceu. Uma arma que não é institucional, é bom frisar isso, que apesar de ser um agente de segurança pública municipal, não utilizou de armamento de fogo da instituição a qual ele serve. Ele estava ameaçando alguém? O que teria sido uma discussão? Ele estava embriagado? Por que ele teria disparado lá? Pelo que nós conseguimos constatar junto ao comando dessa instituição, Senador Canedo, esse indivíduo estava com alguns problemas pessoais de ordem conjugal e em um momento de desatino, ele efetou esses dois disparos. Mas não houve ameaça a uma pessoa específica e nem tentativa de homicídio. O guarda civil não quis gravar entrevista. Os vizinhos estão assustados e com medo de falar sobre o caso. Em nota, a guarda civil municipal de Senador Canedo disse que a arma da instituição não foi utilizada e que a corregedoria da GCM irá apurar o caso e tomar as medidas disciplinares cabíveis.